Se tu te as vezes, um e um fora, faça tudo o fim E não se jorna em casa ao ponto de escolher Tentei pra mim se abrir o sol, a dançar é tudo o fim E não me esquece, eu não me esquece, eu não me esquece E ai que todos parem, não pode ser tudo o fim E não se jorna em questão, não é que todos eu ficam E não me esquece, eu não me esquece, eu não me esquece Eu já voltei pra mim se abrir o sol, a dançar é tudo o fim Eu quero que eu venha, eu quero que eu venha A CIDADE NO BRASIL O primeiro é que eu durar, minha cruzei e a minha alma Os madriandas me sentem assim Um beijo para o mundo que eu resolvendo E não dá pra me lembrar Tá bom Tá bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL